Fala galera, beleza? Aqui é o seu amigo Davi Calisto, mais uma vez com vocês galera, com mais um tutorial e hoje nós vamos tocar, né? Vamos aprender a tocar a música A Casa é Sua, do Ministério Casa Worship. Mas antes de nós irmos para o tutorial, eu quero convidar vocês, tá? Participar do nosso grupo aí que nós temos agora no Facebook, sobre saxofone gospel, aonde você vai ver várias postagens bacanas relacionadas ao saxofone, tá bom? Também, galera, eu quero lembrar vocês que nós temos o curso, né? O curso Quero Tocar Saxofone, se você está interessado, é o primeiro link da descrição e também o primeiro comentário que eu vou colocar fixado aqui para vocês, né? Na área de comentários, tá bom galera? Então deixe seu like, curta, compartilhe, é muito importante, tá bom? E deixe também sua sugestão nos comentários de outros hinos que vocês querem ver aqui. Vamos lá? Então esse hino aqui é um hino fácil, tá? É um hino que dá para a gente colocar bastante interpretação. Ele vai estar em Fá maior para a gente de sax alto, né? Um bemol sol, um bemol sol, na verdade, né? E o desenho dele é relativamente fácil. Só no começo que tem uma quebradinha ou outra, mas ali da segunda parte em diante ele vai mais de boa. Só lembrando que as partituras estão na descrição do vídeo, galera. E é o seguinte, você vai achar dois links. Vai estar assim, partituras para sax alto, destino, e outros para sax alto e partituras para sax tenor. Ao clicar nesse link, você vai encontrar uma pasta com esse hino e todos os hinos que eu já ensinei, tá bom? Então é só você clicar lá que você vai conseguir. Vamos lá? Então vamos lá. Ele começa assim, ó. Dó, Fá, Sol, Lá, Lá, Sol, Dó. Lembrando, Sol, Si e bemol. Aí. Dó, Fá, Sol, Lá, Lá, Fá, Si, Lá, Lá. Certo? Aí vem um desenho que é assim. Eu vou cantar um pouquinho mais lento, ó. Fá, Fá, Ré, Fá, Fá, Dó, Lá. Mais uma vez. Agora na velocidade, mais ou menos ali perto do original. Certo? E vai repetir. Fá, Fá, Ré, Fá, Fá, Dó, Lá. Como é uma nota longa, você pode colocar o vibrato, né? Igual eu fiz. Ó. Começa lisinho e vibra depois, tá? Aí continuando, vai ser ó. Fá, Fá, Sol, Lá, Lá, Sol, Dó. Aí de novo. Fá, Sol, Lá, Lá, Fá, Si, Lá, Lá. Fá, 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 Ré, Fá, Fá, Dó, Lá, Sol. Só muda esse finalzinho, né? Então, ó. Fá, Fá, Ré, Lá. É, perdão. Fá, Fá, Ré, Fá, Fá, Dó, Lá, Sol. Fá, 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 Ré, Fá, Fá, Dó, Lá. Certo? Seguindo. Vai entrar naquela parte. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Não vou cantar com o sinal, já viu, né? Cantar, os exatorais vão bem. Então, vamos lá, ó. Ré, 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 Dó, Ré, 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 Dó, Ré, 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 Dó, Mi, 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 Fá, Fá, Mi, Ré, Lá, Mi. Vou fazer de vergonha pra vocês, ó. Agora na velocidade normal, ó. Sugestão. Pra esse Mi, a gente pode usar aquele recurso que a gente usa de aproximar através do resto nido, ó. Essa pequena, né, pujatura. Aí a mesma coisa, tá? Vai repetir. Ré, 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 Dó, Ré, 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 Dó, Ré, 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 Dó, Mi, 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 Fá, Mi, Fá, Fá, Mi, Ré, Lá, Mi. Vai repetir a mesma coisa. Então, não é necessário tocar, né? Aí nós vamos agora para o coro. Aí vai ser aqui, ó. Fá, Mi, Fá, Mi, Ré. Então, ó. Fá, 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 Mi, Fá, Mi, Ré. Fá, 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 Lá, Lá, Lá. Si, Lá, Si, Lá, Mi. Aí, mesma coisa. Aí vai ficar repetindo aqui, né, o coro Essa mesma intenção E aí aqui a gente pode colocar uns efeitezinhos, né Por exemplo Do Mi pro Fá, né A primeira a gente sai lisinho Aí E aí a gente segue, vai alternando, né Aí aqui você pode colocar mais expressão, né Como é uma parte do coro mais alta, né Tá bom? Aí o que acontece? Basicamente ela vai ficar girando no Essa casa é sua casa Vai repetir isso e vai pro coro Aí depois vai repetir E no finalzinho que nós vamos ter um Eles vão fazer, né Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você O que acontece? No vídeo vocês vão ver que os cantores Terminam não Ela é pra você Só que daí É... Então eu fiz basicamente isso Então eu fiz a junção do que eles cantam Com o que a plateia faz, né Então é E assim termina o louvor Lembrando que eu fiz em cima do Casualship, né No tom original deles Então se você encontrar um playback Basta você seguir a mesma métrica que eles fizeram É... No vídeo É claro que no vídeo vai ter ministração Aí eles voltam Mas basicamente Ela vai girar em torno desse mapinha aqui que eu passei pra vocês Tá bom? Então você pode tocar com o pessoal da sua igreja E aí você pode olhar, conversar Vamos voltar a tal parte, combinar no ensaio Aí fica a critério de vocês Tá bom? Lembrando galera Que este é um hino que foi pedido por muitas pessoas Muitos alunos Vieram pedidos pra mim Já nos comentários Pessoalmente Então eu preciso do feedback de vocês Pra continuar fazendo De acordo com o que vocês querem É um hino bonito Que eu particularmente não conhecia muito Né É... Nós temos agora bastante inusorship Eu tô conhecendo agora através de vocês Mas por isso que é bom Então quando você me dá o feedback Eu vou saber o que passar pra vocês Então eu espero no comentário Que vocês comentem E vocês deem sugestões Tá bom? A gente vai analisar sugestões Vamos ver aí os hinos Que estão bastante aí Na atualidade Que o pessoal tá cantando Louvando bastante nas igrejas Que vai ser útil Pro maior número de pessoas E a gente faz pra vocês Tá bom? Muito obrigado galera Até o próximo tutorial Um grande abraço Fique com Deus Fui!